Escute, quando fechou tudo, eu acho que eu já até falei isso ano passado, eu não sei, não me lembro, mas Quando fechou tudo, eu fiquei preocupado, eu fiquei perguntando, Jesus, o Senhor ainda continua no controle? E eu escutava o Espírito Santo de Deus dizer, sim, eu ainda tenho controle Me dava vontade de chorar e eu senti o Espírito Santo me consolar, dizendo, eu ainda tenho o controle Eu vi os vídeos daqui, a gente cantando, vocês adorando, tem um vídeo que a gente está cantando o Rei Santo E eu comecei a chorar, dizendo, Deus, o Senhor ainda vai permitir que a gente se encontre para adorar o Teu nome E eu ouvia, isso aqui é para quem crê, viu? Quem não crê, aí o problema já é seu Eu ouvi o Espírito Santo dizer assim, eu ainda tenho o controle Fechou-se tudo, ninguém podia sair, ninguém podia fazer nada Os templos fechados e Deus do céu dizendo, aqui ninguém fecha nada O céu continua aberto Minha igreja está orando e de lá eu vou cuidando a passar nesse deserto Enquanto o mundo se fecha E acontece a desordem Aqui ninguém fecha nada, pois o mal aqui não passa, essa é a minha ordem Eu permiti acontecer pra que o homem possa ver Que o controle da terra ainda está em meu poder Que mesmo se sentado nos seus tronos eles estão Não passam de mortais que estão na palma da minha mão Eu faço como quero pra mostrar o meu poder Toco no coração de faraó pra endurecer Permito a doença, a perseguição e o vale Mas no meio de tudo eu faço viver milagre Não haverá ninguém que vai mandar mais do que eu O céu continua aberto, pois quem manda aqui sou eu E enquanto o mundo fecha, o céu se abre Eu cuido do povo meu Aqui ninguém fecha nada O céu continua aberto Minha igreja está orando e de lá eu vou cuidando a passar nesse deserto Enquanto o mundo se fecha E acontece a desordem Aqui ninguém fecha nada, pois covid aqui não passa, essa é a minha ordem É a minha igreja está orando e de lá eu vou cuidar Aleluia Aleluia Se esquecem que com a igreja está o leão de Judá Começam aprender a perseguir e a maltratar Proibem o meu povo de ir a templos do ar Quem não, quem não tem culpa e quem tem culpa sai ileso E pensam que irão ficar assim do mesmo jeito Não vai ser pandemia que vai parar a igreja Não serão leis da terra que vão descer a perfeira Enquanto os templos fecham, o céu se abre Deus desce com autoridade e por nós ele guerre Eu vou deixar um recado aqui hoje Podem proibirem, assinarem decretos Podem até tentarem, mas não vai dar certo A igreja cresce até de porta fechada O mundo se fecha, mas o céu, o céu continua aberto pra salvar Aberto pra fazer, aberto pra curar Aberto pra te encher, aberto e vai ficar E eu só quero ver, quem é que vai tentar ameaçar Querer fechar, não fecha, não fecha Não fecha o céu, não fecha Podem fechar, mas o céu eles não fecham Da glória, exalta, te anima, te ajeita Te alegra, porque o céu está aberto pra igreja Podem criar em leis, assinar em decreto Mas de uma coisa eu sei, o céu está aberto Enquanto o mundo fecha, Deus ordena O céu continua aberto Aperto Levanta a mão porque o céu está aberto Abre a boca porque o céu está aberto O céu está aberto, eu sei, o céu está aberto Obrigado.